Olá, eu sou a Sara, mestranda em diária de produção pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. Estou aqui para apresentar o meu trabalho chamado Desafios e Estratégias de Integração da Ergonomia ao Projeto de Detalhamento de Plataformas de Petróleo. Junto comigo, os outros dois autores são a Camila Pinheiro Marins, que é doutoranda também na UFRJ, e o nosso professor orientador desse projeto, que é o Francisco José de Castro Moura Duarte. Bom, na concepção de projetos, uma das principais contribuições da ergonomia é a incorporação do conhecimento sobre o trabalho no projeto, visando proporcionar uma situação de trabalho futura que favoreça os critérios de produtividade e, ao mesmo tempo, ofereça as melhores condições de trabalho possíveis para os operadores. E, na abordagem ergonômica da atividade, o trabalho é o ponto de partida para criação e especificação, de equipamentos e sistemas. Dito isso, esse projeto fala um pouco de um projeto de detalhamento de duas unidades de produção offshore, prestação de petróleo, a P1 e a P2, e o objetivo desse trabalho é analisar a atuação da ergonomia no detalhamento desse projeto com um enfoque na sala de controle. E, para isso, a gente avaliou as diferenças e semelhanças em aspectos como a metodologia, reuniões, validação de informação, participação em eventos e influência nas soluções propostas. Para esse trabalho, a gente usou a metodologia de estudo qualitativo com observação participante, fundamentada no referencial teórico da ergonomia da atividade. E o período de estudo para esse trabalho foi de maio de 2021 a junho de 2023. Em um acordo de colaboração entre a COPE e a empresa de energia, os pesquisadores participaram do projeto de concepção. E, já na etapa de projeto básico, junto com os ergonomistas da empresa de energia, eles fizeram um estudo em situações de referência e toda a documentação técnica de ergonomia. Após a licitação dessas duas plataformas, desses dois projetos, foi somada a essa equipe de ergonomia, as equipes contratadas, distintas para a P1 e P2, para juntos realizarem os estudos de ergonomia. Essa colaboração entre as três equipes, visou melhorar o projeto da situação de trabalho futuro e considerar a análise da atividade e a participação da equipe de operação, assim como os aspectos normativos. Para o efeito de comparação, a gente analisou algumas das atividades realizadas pelas equipes de ergonomia, dentre elas as reuniões periódicas, as participações em eventos de design view, as apresentações de projetos, as entrevistas online e os embarques em situação de referência. O objetivo principal dessas equipes contratadas é gerar um relatório de ergonomia. E para isso, eles precisam gerar recomendações para a fase de detalhamento do projeto. Recomendações que visem promover saúde, segurança e eficiência desses trabalhadores. E existem uma classificação para isso, a gente fez uma classificação das recomendações que foram atribuídas por essas equipes contratadas. Importante lembrar que são equipes diferentes. A classificação das recomendações foram de layout, itens normativos, segurança, mobiliário e equipamento, acessibilidade e outros. E como a gente pode observar, em P1 a gente teve um total de 25 recomendações, enquanto P2 tivemos um total de 101 recomendações. Então, são valores bem distintos. Bom, esse trabalho pode concluir que a integração das equipes de ergonomia desde o início foi crucial para trazer, para apresentar soluções eficazes e adequadas ao ambiente de trabalho. A participação ativa em reuniões e apresentações foi o que mais enriqueceu o processo de tomada de decisão, o processo de recomendações foi o fator crucial para entender a distinção entre P1 e P2. A participação teve esse fator primordial. A integração das equipes de ergonomia foi essencial tanto para o bem-estar e eficiência dos trabalhadores quanto para o sucesso do projeto. E uma opção de trabalho futura é entender quais foram os impactos das recomendações de ergonomia para a atividade desses trabalhadores. Muito obrigada. 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 Obrigada.